E aí pessoal, pega essa e a nossa aventura aqui na Rota do Vinho está por acabar, mas nós vamos fechar com chave de ouro. A gente está aqui no NU, na Vinícola Góes, que para mim é o lugar mais bonito, mais incrível dessa rota toda. Eu sou suspeita a falar, ano passado a gente estava aqui no Vindima, eu sou apaixonada pela marca, os caras são muito receptivos, muito legal. Eu vou mostrar para vocês a loja, então aqui tem que ser parada obrigatória para você, tá bom? Pega essa. Ali a gente tem um restaurante, Vale do Vinho, a entrada principal da Góes, aqui a entrada principal da loja, e ali tem um lago, bem bacana. Gente, olha que legal essa parte aqui, a galera fica sentada, tem um lago bem bonito, ali é onde eu filmei tipo uma lanchonete. Olha que legal. Muito lindo. Olha esse campo de lavanda. O que legal é essa? O que legal é esse campo? Tchau, tchau. Não accommodations não é descon demolida? In graftBoy.